Música Fala galera pessoal curte o canal Dicas e Pescas Hoje eu vim dar uma dica para vocês aí Pessoal que está começando a pescar Ou já tem uma certa experiência aí A gente gosta sempre de debater alguma coisa desse tipo O pessoal vem perguntar muito sobre varas de pescas E molinetes e coisa e tal Eu recentemente tenho montado os equipamentos aqui para minha esposa E eu notei que ela não tem se adaptado muito bem A carretilha né E ela gosta muito de pescar e tal Procurando por aí nas lojas de pesca e tal Alguma coisa que facilite a vida dela então Como ela já pescava com molinete Eu vou tentar introduzir ela Vou tentar não Estou tentando, estou introduzindo ela Com as iscas artificiais No modo das iscas artificiais Mas que ela possa fazer arremesso Porque até então ela só fazia a pescaria com um tipo vertical Ou seja, deixando a isca bater ao fundo Do lado do barco ou do costão Pegando às vezes badejo Algum peixinho que estivesse mariscando por ali E eu quero que ela comece a arremessar mesmo Comece a caçar os peixes por aí Junto comigo Pensando nisso, o que eu fiz? Eu fui atrás dessas varas Que a gente chama ultralight E acabei comprando um materialzinho legalzinho aqui Montei um material, não gastei muito Até posso mostrar a marca para vocês aqui Eu usei, testei já com ela Ela gostou muito É uma Star River Essa daqui ela tem É a tal de Gino 240 Ela é uma vaga de mix carbono Ela é misturada Ela tem 2 metros e 40 com 4 sessões A ação dela é de médio a leve Médio a leve Ela é bem legal, bem sensível Por conta dos passadores dela aqui São bem justos mesmo Eles ficam bem Eu vou esticar aqui um pouquinho Inclusive o da ponteira Ele já é anti-rosco Muito legal, gostei muito Na hora que eu peguei o material para olhar O molinetezinho é um molinetezinho simples Esse aqui é um molinetezinho Da Star Max Que é da mesma fabricante Da Star River, se eu não me engano É bem básico ele Ele está aqui com uma linha de monofilamento Eu vou trocar depois Ou vou comprar um outro molinete E vou colocar uma linha de multe Para ela aprender a usar o multe Mas essa aqui é porque Como a gente ia fazer uma pesca de tilápia Brincar com umas paratias por aí Para ela pegar o gosto Só que aí vai ser com isca natural Logicamente né Aí eu deixei a linha por enquanto Mandei ela fazer uns remessas Ela gostou, conseguiu fazer Então a dica que eu dou aí Para quem quiser fazer E eu também Se bobear ela vai ratear Porque eu vou acabar pegando Você também por causa do O pegador né O seio Hill City Dela né É aquele estilo jacaré Bem legal Porque você faz a troca rápida né Não precisa ficar desrosqueando nem nada Você abre ele aqui do lado Né Aí puxa O Hill City E já troca O passador Tá vendo Já puxei aqui ó Já posso trocar o Passador não Trocar o O molinete Né no caso aqui Tá Então eu vou dar uma abridinha aqui para vocês Só para vocês terem uma ideia Aqui ó Quatro seções É que eu falei ó Ele fica muito perto da Da Do blank Tá vendo Aqui ó É que não dá para esticar mais Mas ó Aqui ó Seria a primeira seção Ele está bem perto do blank E no final a mesma coisa Ele fica bem justinho Tá Então é bem legal Ela é muito sensível na ponta ó Tá vendo Para brincar com tilápia Peixes que dão aqueles toquinhos bem manhosos Você já sente Você já fisga Tanto que ela gostou bastante por causa disso E para ela ajudar também Nas iscas artificiais Tanto que eu vou até Alungar um pouquinho esse vídeo No caso o pessoal me pergunta Gente Esse aqui está grande Porque eu coloquei para vocês verem Tá Mas Quiser colocar uma isca artificial É só colocar isso aqui ó Um Um Snap Atado com o girador Você faz as trocas Para não ficar torcendo a linha Tá Tem gente que não usa né Eu coloco porque como o tambor Ele gira De modo Reto né Então ele acaba torcendo a linha E acaba estragando a linha Ou então fazendo um mau trabalho na isca Então é legal colocar Só coloque o menor que esse Aqui é só de exemplo Tá Está muito grande Então aí está aí ó Para a mulherada aí O pessoal mesmo quer fazer uma pescaria Até Que você sinta um gosto mais legal De uma briga maior com peixe Né Que ela até Qualquer peixe pequeno que bater aqui Vai dar uma impressão de peixe grande Porque é uma briga bem legal Se Deus quiser Eu vou fazer essa pescaria aí com ela Dominar essa vaga aqui Pelo menos um dia Só para fazer uma brincadeira aí O pessoal vê Que a brincadeira da ultralight Também é muito prazerosa Tá E é leve Uma coisa que ela gostou muito É que ela é muito leve Ela achou mais leve Né Não sei se é porque ela É Não quis trabalhar com a carretilha Para arremesso Né Mas Para quem quer ficar pescando o dia inteiro Isso aqui está gostoso Gente Está muito levinho mesmo Ela falou Nossa é muito leve Ela pescou o dia todo E não sentiu Tinha hora que ela parava Com a carretilha e tal Né Não encabelava E coisa e tal Aí começava a se julhar Então está aí uma dica aí Para quem quiser aí É Fazer uma pescaria ultralight Um material bem mais leve É Bem mais gostoso de Você ficar brincando aí Na praia Costões Ou até mesmo pesqueiros aí Está aí a minha dica aí A vara Ultralight aí Tá E um molinetezinho micro aí Para vocês brincarem Ok Um abraço galera Tchau 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 Tchau